Ah, eu quero. Ah, eu adoraria. Eu tenho medo. O que você tá falando sobre? Onde você vai para? Percebeu como ficaria estranho se eu falasse esse tipo de frases sem contexto algum no português? Se você achou estranho e quer aprender como usar essas preposições no final de perguntas e no final de frases em inglês, fica comigo porque até o final desse vídeo você vai entender de uma vez por todas como usar essas estruturas do inglês. Beleza? Bora lá então? Então vamos direto pro vídeo. Muito bem! Pra você que caiu agora de paraquedas no meu canal, eu sou o seu professor Fulvio Porto. É o seu professor raiz aqui na internet, onde estou desde 2014 ensinando inglês de forma simples, rápida, sem mimimi. E ó, raiz, conectando o seu português sempre com o seu inglês. Eu comecei o vídeo com frases como Eu quero, eu adoraria, eu tenho medo, eu preciso. Percebe que esse tipo de frase, sem um contexto, fica sem perna em cabeça. E por que isso acontece? Porque quando você aprende a falar o português, você sabe que fica faltando alguma coisinha ali depois do verbo. Quem é meu aluno do curso Inglês Raiz 2.0, esse curso aqui, em oito semanas, já começa a fazer isso de forma clara, simples e objetiva com o inglês. É onde eu ensino a lógica da criação de frases, usando o nosso português como ponto de partida, para que você já comece a criar as suas frases e todos os tempos verbais, todos os verbos rodais. Um curso que já ajudou centenas de pessoas em menos de cinco meses de criação. Se você tem dúvidas, se você quer sair desse limbo, se você quer aprender a criar suas próprias frases e não ficar repetindo e repetindo e repetindo, lendo e aquela doideira de cursos onde você vai ter que ler 300 vezes o mesmo vídeo. Aquela doideira de ficar vendo 300 vezes o mesmo vídeo, escutando 300 vezes o mesmo áudio e lendo 300 vezes o mesmo texto, para repetir o que alguém disse. Não, esse curso é para você que quer começar a criar suas próprias frases. Então, vamos voltar para o vídeo. Então, quando a gente fala esse tipo de frase em português, a gente vê que fica faltando alguma coisa, fora de um contexto, apenas a frase dita. Eu quero, preciso, eu tenho medo. E isso também acontece no inglês. Porém, a única diferença é que no português, você vai parar no verbo e no inglês, você vai parar na preposição. Para fazer o quê? Para não precisar repetir algo que já foi dito antes. Para que eu não precise repetir a ação que eu vá fazer depois. Olha que legal agora os exemplos em português e depois a gente conecta com o inglês. Por que você não disse para ela que você a amava? Porque eu estava com medo. Percebe que medo do quê? Fica faltando algo. Porém, como foi feita uma pergunta antes, como tem um contexto colocado ali antes, faz sentido. Eu estava com medo. Medo do quê? Medo de falar para ela que eu amava ela. Olha um outro exemplo em português. Por que você fez isso? Porque eu quis. Por que você fez isso? Porque eu quis. Percebe que ficou faltando algo? Porque eu quis o quê? Porque eu quis o quê? Fazer isso. Então, para eu não repetir, eu paro no verbo. E para você fazer isso no inglês, você vai parar na preposição. Olha que legal. Vamos traduzir as frases que a gente falou anteriormente. Por que você não disse que você a amava ela? Por que você não disse que você a amava ela? Porque eu estava com medo. Eu estava com medo. Eu estava com medo. Está vendo? Eu parei no of. Eu estava com medo de o quê? Eu estava com medo de ela dizer que eu amava ela. Então, para eu não precisar repetir, eu paro na preposição. Outro exemplo que a gente colocou aqui. Por que você fez isso? Porque eu queria. Ou simplesmente, I wanted to. I wanted to what? To do that. Eu queria. Eu quis fazer o quê? Aquilo. Então, a gente para na preposição para não precisar repetir o próximo verbo. Se eu falo uma frase assim para você. I'm not prepared for. Fica completamente sem sentido. Mas e se eu perguntar para você assim. Are you prepared for the interview? Are you prepared for the interview? Você está preparado para a entrevista? Aí faz sentido essa resposta. I'm not prepared for. For what? For the interview. Would you like to go to the movies tonight? I would love to. Would you like to go to the movies tonight? I would love to. I would love to what? I would love to go to the movies tonight. Então, é assim que a gente usa para não precisar repetir a ação que foi anteriormente mencionada. Agora, você deve estar perguntando. Mas, professores, em perguntas, como é que eu faço? Por que eu vejo algumas perguntas traduzidas quando eu traduzo do inglês e português? Fica assim. O que você está falando sobre? É simples. É uma regra. E a regra está ali para ajudar. Se você conseguir colocar essa regra nos seus estudos, ótimo. Senão, com o tempo, você vai absorvendo. Mas, a regra diz o seguinte. Eu não posso começar uma pergunta em inglês sem um auxiliar ou sem um pronome interrogativo. O que seria um pronome interrogativo? What, where? Os WH da vida aí. O what, where, o why, o who e por aí vai. Ou então, um verbo auxiliar. Quais são os verbos auxiliares? O do, o does, o will. Se você não sabe usar um verbo auxiliar, se você não sabe usar os tempos verbais de maneira correta, usar o do, o does e o did, você precisa comprar esse curso aqui por apenas R$197. Você vai aprender todos os tempos verbais. Você vai aprender todos os presentes, os simples, os perfeitos e os progressivos. Os passados, simples, perfeitos e progressivos. O futuro, simples, perfeito e progressivo. De forma clara, com exercícios de PDF para você baixar, para você praticar. Tá? Então, se essa é a sua dúvida, se você não sabe usar auxiliares, compra esse curso que você não vai se arrepender. Tem sete dias de garantia. Se você, em sete dias, não aprender a criar uma frase, duas frases, você entra em contato comigo, pede seu dinheiro de volta, que eu devolvo seu investimento. E você continua me seguindo aqui no meu canal do YouTube. Fechou? Então, a regra diz isso. Ou eu começo uma pergunta com um pronome interrogativo, ou com um verbo auxiliar, ou com os dois. Exemplo. Why did you go there? Porque você foi lá. Where do you live? Onde você mora? Perceba que eu tenho o where e tenho o do, né? Para fazer a pergunta. Porém, no português, às vezes, a gente começa uma pergunta com preposição. E a gente fala assim, para onde você está indo? Sobre o que você está falando? Para o que você está estudando? Se você fizer esse tipo de frase em português, a dica que eu vou dar é o seguinte. Pega essa preposição e joga ela no final. Simples. What are you talking about? What are you talking about? Tá vendo? Eu peguei o about e joguei lá no final. What are you studying for? What are you studying for? Para o que você está estudando? Where are you looking at? Where are you looking at? Aonde? Em qual lugar você está olhando? Pronto. É só isso. Então, a regra é, toda vez que você for pensar em português e a sua pergunta começar com uma preposição, e para você traduzir para o inglês, você joga a preposição lá para o final e você não vai mais errar. Beleza, garotinho? É isso. Espero que vocês tenham curtido. Se você ainda não deu like nesse vídeo, dá o like. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve. Ativa as notificações, porque toda terça-feira, às 6 horas da manhã, acontece o Inglês Raiz 6 AM. Um projeto onde eu já estou aí na 32ª semana ensinando inglês gratuitamente. Aulas de aprimoramento com filmes, séries, com notícias e até livros eu uso nessas aulas para ensinar para vocês muito inglês e tudo isso de forma gratuita. Mas precisa estar inscrito no meu canal para você poder participar, porque aqui a gente faz aula, os alunos mandam os exemplos nos comentários. Aqui no canal eu procuro fazer sempre com que os alunos também participem. Tá bom? Então é isso. Se inscreve, não deixa de dar o like e a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e não me esquece de seguir nas minhas redes sociais também. Temos dois perfis no Instagram, o arroba Fulvio Porto e o arroba TalkToMeBR. Tá? Lá eu posto dicas todos os dias no post, dicas nos stories, e também se você quer acompanhar um pouquinho da minha vida aqui na Itália, e também segue lá que eu posto sempre coisinha bem legal, bem interessante lá nos meus stories. Beleza? Até o próximo vídeo. Te vejo na aula de terça-feira, em 6 horas da manhã. Fui! Fui!